Beyoncé chega ao Brasil de surpresa para festejar a estreia de seu filme. Ao longo do dia, fãs e portais de notícias especulavam e acompanhavam anteciosamente a chegada de um jatinho normalmente utilizado pela cantora, a Salvador, capital da Bahia. O rumor aumentou após a cantora publicar em sua conta na rede social a foto de um avião com um cavalo prateado, símbolo da sua turnê, saindo de dentro dele. E a informação de que a estrela pop mundial está no Brasil foi confirmada pela Guarda Civil Municipal da capital baiana e pela Folha de São Paulo. Salvador recebeu o evento de lançamento do filme e da turnê da cantora, Renascense. A informação também foi confirmada por um funcionário de alto escalão da Prefeitura de Salvador, além de funcionários de empresas envolvidas na organização do lançamento, segundo a Folha de São Paulo. Uma edição do Clube Renascense acontece na cidade, no centro de convenções de Salvador. A festa foi realizada em diversas cidades pelo mundo afora. A última vez que Beyoncé esteve no Brasil foi em 2013, no Rock in Rio. E se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilhe. E não esqueça de seguir o nosso perfil. Até o próximo vídeo. Valeu!